Segundo a parte da visita do presidente Lula ontem ao Paraná, ele visitou a fábrica da Renault, mas também ele anunciou investimentos e infraestrutura em rodovias. Veja aí. A visita à fábrica da Renault foi para a assinatura da ordem de serviço para o início das obras do lote 2A da BR-478, mais conhecida como Estrada Boiadeira. O lote vai do quilômetro 56 ao quilômetro 93 entre o Moarama e Cruzeiro do Oeste e totaliza mais de 37 quilômetros. Este é o último trecho que falta para o fechamento asfáltico da rodovia. O valor investido é de aproximadamente 322 milhões de reais. A estrada que vai receber a intervenção começa no sul do Mato Grosso do Sul, chega ao Paraná pela região noroeste e termina nos Campos Gerais, perto de Ponta Grossa. É uma rodovia estratégica para o escoamento da produção do Brasil até a chegada no porto de Paranaguá. Ela é uma rodovia que liga aqui ao oeste do estado e traz toda a produção do Mato Grosso do Sul, de parte do Paraguai, para o porto de Paranaguá, que já é o segundo maior porto em capacidade de exportação do país. O ministro dos Transportes também comparou os investimentos na malha viária brasileira pelo governo Lula aos investimentos feitos no setor pelo governo anterior. E o estado do Paraná, presidente, está recebendo muito mais investimentos do seu governo do que estava recebendo no governo anterior. Quer ver? Em 2022, o governo anterior aplicou aqui no Paraná 200 milhões de reais apenas para toda a malha rodoviária. No ano passado, em 2023, o presidente Lula ampliou esse valor para 550 milhões de reais. E esse ano, presidente, nós vamos aplicar mais de 500 milhões de reais novamente. Esta foi a primeira vez que o presidente Lula veio até a fábrica da Renault. A montadora francesa produz no Brasil há 25 anos. Aqui em São José dos Pinhais, a marca opera em dois turnos de trabalho e emprega cerca de 5 mil funcionários entre as áreas de produção e administração. E gera cerca de 25 mil vagas indiretas. Lula fez a visita a convite do presidente da fábrica, Ricardo Gondo, que falou sobre as ações do governo federal que impactam diretamente na geração de empregos. Recentemente, o governo federal lançou o mover, resultado de um amplo diálogo entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o setor automotivo, que contou com a fundamental interlocução da Anfávia para buscar os caminhos para o desenvolvimento da indústria local e aumentar investimento e geração de emprego no Brasil. O presidente Lula falou no seu pronunciamento sobre a recuperação do setor automobilístico do país, que, segundo ele, estava carente nos últimos anos. É preciso lembrar que há apenas três anos, grandes empresas automotivas fechavam as portas de suas fábricas no Brasil. Estamos falando de um setor que representa um quinto da indústria de transformação nacional e emprega direto e indiretamente mais de um milhão de pessoas no Brasil. Quando deixei a presidente em 2010, vivíamos um momento de prosperidade na indústria automobilística com a venda de milhões de carros. Chegamos em 2012 a quase quatro milhões de carros. Quando eu voltei, 15 anos depois, a gente está vendendo menos da metade do que a gente vendia em 2012, numa demonstração de desmotivação, de abandono e de falta de política pública do governo federal, no desenvolvimento para que a indústria brasileira pudesse continuar crescendo e gerar emprego. Sobre o setor automobilístico, o presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, celebrou o bom momento que o Brasil vive na produção de carros, graças aos investimentos da presidência, segundo ele. Coincidência do destino ou não, nesta semana, nós estamos comemorando um milhão e meio de veículos, que no ano passado, que já era um período de crescimento, nós comemorávamos no final de setembro. E agora, em meados de agosto, chegamos a um milhão e meio. Vocês não imaginam a alegria que eu tive quando eu recebi a Anfávia no Palácio do Planalto, com vários dirigentes da indústria automobilística, que faziam anos que não faziam investimento no Brasil. A Ford tinha acabado de deixar o Brasil, abandonado a Bahia, e havia muitos rumores de que a indústria automobilística ia deixar o Brasil porque não conseguia vender os seus carros. Portanto, companheiros, no dia que eles foram me anunciar 130 bilhões de investimentos na indústria automobilística nos próximos anos. Ao final do evento, o vice-presidente do país, Geraldo Alckmin, atendeu a imprensa em uma coletiva. Na ocasião, ele falou sobre o programa Mover, que impacta diretamente nas indústrias e que foi lançado recentemente pelo governo Lula. O crédito financeiro do governo federal, que a Renault está habilitada, serão R$ 19,5 bilhões até 2028 para estimular a indústria a se modernizar, inovação, eficiência energética, chama mobilidade verde. E mais uma vez, eu digo, é muito importante a visita deles aqui ontem no Paraná, até por tudo que foi anunciado aí. Obrigado.